A gente convidou hoje um casal que tá chegando na área. Eu quero que esse casal peça solicitação a partir do Instagram da mulher, tá? Pra gente poder bater um papo aqui. A gente vai falar sobre tudo. A gente vai falar sobre esses reélitos que eles participaram. Eu posso falar ou não? Ah, desculpa. Ele quer falar. Boa noite. Esse cabelo me deu uma importância tão grande. Não, você tá linda. Nem parece que eu fritei um bife agora e batata frita. O nome dela na quarentena é Jéssica. Eu não entendi de onde ele tirou essa mão dele aqui. Tá subindo pra um peito, que eu já vi. Dão a subida pra um peito, tu abaixa a mão pra um peito. Então, já que tu quer ser sincera, fala por que a gente atrasou a live. Fala. Porque eu tava encachaçada. Não. Eu bebi, gente, hoje. Esse é o problema de fazer live à noite. Eu bebo, tá? Gostaria de falar que eu bebo, que eu gosto de beber e eu beberia todo dia. Era 9h20. Ela tocou no meu mamilo. Eu falei, irmão, você vai se atrasar. Tá aí. E o Vico falou no meu peito, gente. O Vico tá muito assanhado. Eu tenho visto as histórias. Ele tem que se controlar. Que negócio é esse? André, você continua lindo. Ai, a Kelly botou o seu tom. Você continua lindo, André. Porque ela falou na hora que o Vico tava falando, tem dia que o Vico falou. É porque o Vico falou. Eu acho que as lives têm sido uma loucura. Por causa dessa loucura que a gente tá vivendo, tá super carregado, né? Então, a gente vai ter esse delay. E como a gente fala muito, às vezes, eu tenho que dar uma parada. Mas uma coisa. Eu tive uma dúvida. Que eu assistia lá o Pai e Pampo. Aí eu vi que vocês participaram. Aí o quarto não era filmado. É, não era filmado. Que é tchaca-tchaca? Ah, não sei. Com certeza absoluta. É, não. Eu acho que eles fazem esse esquema para os casais aceitarem, né? Porque tem um tempinho para os casais. Porque se não, muito casal não aceitar. Então, eles fazem esse esquema aqui à noite. Por enquanto, eu não sei os próximos se vai ser. Porque acaba que, assim, à noite, acaba que os casais começam ou conversam. Então, fazem conteúdo que não tá fora da casa. Então, eu ficava tão cansado que a gente já namorava e ia dormir. Eu não conversava nada. Tudo que eu conversava, eu gostava no programa. Entendeu? Porque eu falei, ah, mas o tchaca-tchaca, ela era a chave da fantasia. Por quê? Vamos combinar. Que isso é uma fantasia, gente. É, total. E cada um era um quarto diferente, né? É. Só que teve um quarto, gente. Um quarto disco. Tinha um buraco no teto. Eu falei, não, deve ter uma câmera aqui. Eu fiquei encucada. Eu não conseguia fazer nada. Eu falei, tem uma câmera que estão filmando a gente. Então, não sei o que lá. Esse aí eu tive que pedir pra arrumar. Falei, nossa, tem que mudar aquela arruma. Porque a gente escutava gente passar no teto. Você mandou arrumar? Eu falei, gente, tem alguém. A gente escutava barulho. Pô, mas um voyerra é legal, um voyerra. Oi? Um voyerra, alguém vendo. Você bebeu? Você bebeu a tua mulher? Eu vou... Eu tava um mico. Eu já quero fazer um troço. Eu tinha também que os quartos. Alguns quartos eram colados no outro. Então, se tiverem tudo barulho, a gente escutava. Eles escutavam. Não, tem que trabalhar no silêncio. Nós trabalhamos no silêncio. Mas aí quem é pai entende perfeitamente de trabalhar no silêncio. É. Eu gosto do barulho. Eu gosto do barulho. Eu gosto do barulho. Com arrastar de cabeça? Eu sou um pouco Guga. Eu tenho um pouco esse negócio. Guga sensacional. Eu nunca prestei atenção no negócio, porque eu fico surda no momento. Eu nunca entendi. Eu nunca ouvi o negócio que eu ia rir. Como é que vocês transam? Só pra saber se vocês estão dando, se estão com medo. O que que tá acontecendo? Não, aí a noitezinha da encolhinha, né? Porque quando vocês estão na creche, a hora que tá na creche. É mais aí... Coelha? Você falou da coelhinha? Aqui na encolhinha. Na encolhinha. Coelhinha. A gente põe a coelhinha. Eu que... É. Não, não me entendi. Mas é muito diferente do coelho, não, tá? Porque as crianças... Ah, é. Sim, a gente tava falando, né? Ontem mesmo tava falando uma coisa, aí a aluna sai do quarto dela. Mamãe, mamãe, gente. Ai, meu Deus do céu. Tipo, por favor. No meio. Sai do quarto. Correndo. Pô, tudo organizado. Tudo organizado. E a aluna. Sacanagem. Aí, vai. Ai, camininho. Não, não vai ficar com medo. Os dois ainda tão na idade de não perceber. Tanto o Luquinha... Ah, não sei, não. Mas a diferença é o seguinte. O Lucas, ele dorme e já é. Pega. Boa. A aluna, ela... Ela sente falta da gente. Ela fica muito com a gente, entendeu? Em contato. Volta na cama dela. Aí, quando você tá começando... Sabe aquele negócio preliminário do trabalho? Tem todo um tempo. Aí, aparece a aluna. É, mas aí tu quer falar... Massagem na mamãe. Papai tá com caimbo. Aí, ela... Não, aí eu amagar, bota do ladinho. E as vezes... De ladinho é ótimo. Por que que acontece? Quando a criança não tem uma maldade, de ladinho, com o cobertor, ninguém percebe. Tranquilo. Se brotou, você deu uma parada, uma camisola, por exemplo. A gente tem que fazer com ela longe do quarto. Não tem como, né? A criança... Bota um colchão, um esponja ali, bota ela do lado. Por exemplo, o Arthur dorme na cama da gente. Você imagina. É, então. A aluna também, entendeu? Mas aí, a gente bota na caminha dela quando essas coisas dorme, mas aí ela vem andando pra cama. Ai, quarentena. E agora a gente vai ter mais 15 dias. Nesse sexo em silêncio. E o problema é que tem que apagar a luz. Tem que ser feliz, rapidinho, vai. Tem que apagar a luz também, por causa da criança. Não, tem que apagar a luz. Porra, é treu total. Vocês são sexo no escuro ou sexo na caminha? É, eu gosto de escuro. Tudo apagado. Não, mas se tu puder escolher, é com luz. Ah, não, porra. Pode ser de ver. Luz. Não, é uma mulher dessa. Mas não, acho que não tem que ver. Ele quer ver. Pode ver. Tem que ver. Não, o microagulho. Não, o microagulho. Não, a gente prefere vendo ou sem ver. Vendo, vendo. Pode ver. Pode ver, eu acho. Deixa eu ler. Acho que ele tem medo de errar. A gente vive comentando isso daqui, que é um tempo atrás, os homens, por exemplo, pra o quê? Pra se masturbar. Eles tinham que guardar a imagem daquele filme pornô, que era dificênimo. Ou a revista Demir. Gente, a revista... Demir não, a revista... Demir. O Mico não sabe, porque não é da infância. A mulher dele. Se tivesse no shampoo uma silhueta de uma mulher assim, já dava. André, olha o negócio. O nosso tempo, nós temos a mesma idade, mais ou menos. Pra ver um filme pornô, tu tinha que ter uma cassete com vídeo, né? Não, o trampo era... Muita dificuldade. Não, você solta uma videocassete na sala. Aí tem que conseguir a cassete. Tu menor de idade não consegue alugar. Aí quando tu bota, tem que... Não tem como, cara. Não tem como. Pra todo mundo aqui falando. Eu me vejo. Guarda. E já dá cinco negocinhos ou dez. É isso aí. Guarda a imagem. A confusão de que o homem é um bicho traumatizado. Por isso que ele tem que ver o que é na hora é um bicho que tem trauma. Ah, traumatizado. Traumatizado. Mas o que o Mico tá falando é uma realidade. É uma realidade da juventude. A galera... Todo mundo, moleque, era esse processo. Na nossa época, era isso aí. Agora, em 15 anos, existe ainda alguma fantasia sexual que vocês não realizaram? O André já pensou em uma porta e eu nunca falo. Sempre tem, né? Isso pra ele é uma reunião de negócios. É. Não, sempre tem, né? Ó, reunião de negócios. Que absurdo. Que absurdo. Seja um homem sério. Eu não tenho essas coisas lá na cabeça. Seja um homem sério. Cara, cala a boca, cara. Vocês gostam que... O que que, por exemplo, uma coisa assim que vocês têm na sua cabeça? Drica, você nunca pensou em nada? Você nunca disse pra ele porque se você tem uma certa vergonha, agora é a hora. Agora é a hora, né? Tá toda a gente vendo, né? Eu sei. Pra quem tá falando reality, né? A milhares de gente... Não, ela já me contou. O que é que acontece aí? Ela já me contou e nós somos um processo pra organizar direitinho. Organizar direitinho sabe o que que acontece. Exatamente. O quê? Então não pode... Senão aí você corta a fantasia. Você tá querendo exatamente o quê? Um furico? Você quer um boiê? Não, não. Quem foi? Não, não. A questão... Não, não. Eu só vou... Eu não posso falar detalhes porque é um pico, sabe? Fica esquisito contar os detalhes. Não, não. Se você conseguir realizar, me passa o caminho das pedras. O que que é? Você nem sabe, irmão. Você não sabe o que é levar no furico dele. Não. Vou dar no tempo. Não, o que é isso? Não, não. Não sabe o que é. Não, não. Não, não. Não, não. Eu só vou dar uma... Eu não imagino o que é o momento que é, hein? Opa, as pessoas surpreendam. O pessoal tá falando que eu tô cheio de vergonha. O pessoal tá perfeito. Quem é que tá com vergonha? Não, eu falo assim. É relacionado... Sim, é só relacionado ao lugar. Tá. Ah, tá bom. É relacionado ao lugar. É isso. Vocês não falaram bem da fantasia sexual de vocês. Mas qual foi o lugar mais, assim, exótico do que vocês fizeram muito? O que é exótico? A gente não pode falar, não. É, não pode falar. Mas vocês não falam nada. Não, não. Não, não. Todo mundo faz isso aí. Foi um banheiro de um lugar inusitado. Pô, foi um banheiro aí inusitadíssimo. É? Mas você tá com uma cara de que tava fedendo. Não, não, não. Não tava fedendo. Arriscado, arriscado, arriscado. É, um lugar muito arriscado. É, arriscado. Um lugar muito arriscado. Não posso falar. Não posso que dê dica. Pronto, pronto. Vocês são safados nível hard. A gente não... A pessoa namorava aquela coisa, né? Namoro, tipo... Da juventude. Tá vendo? Ele falou isso. Da juventude. Hoje já não permite. Por quê? É, porque a gente não tinha... Às vezes, dinheiro pra ir num hotel, pra um negócio. É um chefeão de dar, acabou, né? Tipo assim, né? Começo, cara. É assim, começo. Você é rolo, rolo, rolo aqui agora. Vai, vai, vai. Também acho. Tem uma coisa assim. Mas parece que... Mas a gente tem que fechar e tá sem dinheiro. A gente assistia. Tava mesmo. Porque eu... Ó, eu falo com o André. A Kelly sabe. Eu peguei o André um pouco no final do bró. Peguei numa situação ruim. Depois de uma situação ruim. Aí a gente andava de vã. Comia umas fias no rapido. Vocês passaram recentemente por uma crise. Como todos nós. Nós aqui também já passamos. E essa crise passou no relacionamento de vocês. Tem muito a ver com essa pergunta agora. Depois dessa volta de vocês. Vocês consideram assim que o relacionamento melhorou? Ah, mudou. Mudou muito. O que eu falei que a gente tava realmente numa fase. A gente tava meio pra quase terminar realmente. Tanto é que a gente lá dentro do palco falou. Cara, a gente tava quase... Entendeu? Antes de tudo aconteceu, a gente tava meio assim. Então, mudou. Melhorou muito mesmo. Lá dentro, a gente já começou a olhar de uma forma diferente. Eu acho que antes, quando a gente começou a responder o questionário. Eu tive uma pergunta no questionário. Que a gente faz o questionário tudo antes de entrar, né? Quais notas, assim, vocês dão pro relacionamento de vocês? Antes de entrar. A gente ficou pensando seis, sete. A gente falou, cara, então tá bom. A gente, quando começou a pensar uma nota. A gente falou, cara. Não tem alguma coisa que não tá legal, entendeu? Então, antes de entrar. Depois de responder o questionário. É isso. Eu acho que a falta de diálogo. Tipo, um website. Fala o que que tá ruim. O que que a gente precisa consertar. Sabe? Eu acho que é muita coisa assim. Mudou muito, né? Então, vocês são ótimos pra responder essa pergunta aqui. Pra dar essa dica. Dica pra apimentar a relação. E aí, eu já aceito já uma dica pro recomeço. Eu acho que é apimentar, assim. Eu acho que não é mais nos casados que tem filho, né? Porque o filho muda muito. Você vê. Muda muito. Eu acho que a gente tem que ter um dia da semana ou dois só pra gente, realmente, sair. Boa. Boa. A pessoa não vai estar mudando o filho, sabe? Bom, assim, a gente fez uma viagem agora. A gente ficou na 15 dias, né? Nosso filho ficou, ficaram com a minha mãe, com a família bem cuidado. Mas precisa ter, sabe? Precisa ter. Você não vai estar mudando o seu filho. E você precisa estar bem pra cuidar dos seus filhos. Você em casa, dando bem com o marido, tendo uma boa relação, os filhos vão ficar felizes. Porque o meio que depois que eu tive os filhos, ficava muito só nos filhos, né? A gente fica muito assim. Pensa o marido, mas os filhos são tudo na nossa vida. Mas tem que também pensar no coração mesmo, né? É importante. É importante manter essa base. Então tem que ter um momento nosso, sair pra jantar, sair fazer alguma coisa realmente com a família e o casal também, entendeu? Eu vou fazer um bate-papo, um game rapidinho com vocês. Vamos ver se vocês estão bons de memória. São três segundos pra responder. Tá legal? André, qual é a data de nascimento da Drica? 29 de julho de 79. Acertei. Três segundos pra dar na tela aqui, ó. Acertei, né? Não precisa falar nada não é ótimo. Acertei. Acertou, tudo bem. André, qual é o signo da Drica? Leão. Inclusive tem uma live de signos que a gente fez. Depois dá lá uma olhada, vê se você concorda com aquilo. Amor, vai lá. Próxima pra Drica. Onde vocês se conheceram, ela já falou. É, foi na Record. Não vai lhe gaguejar. É, na Record. Vai gaguejar. Tem que sair onde? Próxima, amor. Onde foi o primeiro beijo? Quando foi a data? Onde? Onde você estava? Aqui na minha casa. Na casa. Agora, esse aqui vai valer pros dois. Qual foi o primeiro filme que vocês viram juntos? Valendo. Por isso que no Power Cow a gente errava tudo. Gente, vocês são muito ruim mesmo dessa coisa, né? O primeiro filme é sinistro. Por isso que no Power Cow a gente errava tudo dessas coisas. Eu também não lembro. Não lembro o primeiro filme. Não lembro o primeiro filme. Eu também não sei. Eu nem ela. A gente ia muito filmar, né? A Lucana. Vocês lembram? Lembra, amigo? O primeiro filme que vocês viram? Porra ou não? Porra ou não? Não. Deve ter sido alguma coisa do Rambo. Seu amigo gostar desse negócio. Rambo. Porra que a polícia vem aí. Porra. Por exemplo, uma academia de polícia. É uma academia de polícia. Não, mas deve ter sido uma coisa desses tipo Shaolin, Xinguishão, dos ternos de um milhão de dólares. Não. Eu lembro que foi o último que eu vi com ele. A gente viu ontem. Mas, assim, seriado, por exemplo. Não, quando ele não filme ainda, cara. A gente não tá conseguindo ver filme. É comendo desenho. Não consegue lembrar. Porque é só desenho. É Peppa Pig. Não sei o que ela... Desenho de cachorro. Tem vários desenhos de dólar que a gente não sabe. Ou imaginação zero desse povo. É isso aí, cara. É cachorro. Agora, pra fechar, contra o André, calça. Quanto, Drica? Vai. 43. Cara, tá muito ruim, Drica. Olha só. Cara, por isso que no Power Club a tirava tudo. Eu sei, mas, porra, ela meteu 43. Que isso, cara. Eu não tava com noção de tal. É muito grande. Cresceu pra caraca. A última vez que eu fiz, cresceu bem. 43. NB, basquete. Só um daqueles. Ele calça 40 a 41. 41, pô. E a Drica calça 37. É o padrão de pé de ônibus. A Drica calça 37. Você é chupeta no mel. 37. O mel não meteu 43. Tá sabendo legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninos, muito obrigada por vocês participarem dessa live com a gente. Ai, adorei. Vamos ficar com o nosso encontro. Vários vídeos de TikTok. Eu acho. Vamos fazer vários vídeos. De conto. De conto. De conto. Temos que fazer. Primeira semana que eu pego o TikTok lá. Ai, tu já fez vários vídeos. Eu tava fazendo direto. Eu falei, nossa. Eu não me controlo. Tá show do bolo. Tá show do bolo. Tô me achando no TikTok. Nós estamos acompanhando tudo, hein? É. O que eu quero fazer, vamos fazer um junto daí.